Deixei o bar na serra E a casa abandonada Emigrei por esta terra Onde Cristo minha morada Foi isso mesmo que eu fiz Ainda na velocidade Hoje me sinto feliz Mas aperta a saudade Amigos com quem brinquei Nas ruas e no jardim A namorada deixei No cais a chorar por mim Despedi-me a chorar E parti para o além Sem saber se ia voltar Para abraçar Pai e Mãe Orei lá na minha igreja E pedi naquele instante Que Espírito Santo proteja A mim e a todo emigrante Saudade 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 Da minha terra Saudade 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 Saudades, saudades, saudades da minha terra. Saudades, saudades, saudades. Saudades, saudades da minha terra. Saudades, 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 saudades da minha terra. Viola, cantar chorando, pra mim sofreu coração. Pés descalços vou dançando, sobre a cinza desse chão. Viola, cantar chorando, pra mim sofreu coração. Pés descalços vou dançando, sobre a cinza desse chão. Tenho saudades de ti, minha alma para ti voa. Sonhos que construí, as asas numa ganhoa. Tenho saudades de ti, minha alma para ti voa. Sonhos que construí, as asas numa ganhoa. Palma toda a minha vida. O perfume de um abraço. Tenho sorte de ser florecida. Nas ondas do teu regaço. A chama e tal o ar. O vento quebrei na ceia. Do azul do teu olhar. Banhado da maré cheia. A chama e tal o ar. O vento quebrei na ceia. Do azul do teu olhar. Banhado da maré cheia. Tenho saudades de ti, minha alma para ti voa. Sonhos que construí, as asas numa ganhoa. Tenho saudades de ti, minha alma para ti voa. Sonhos que construí, as asas numa ganhoa. Forte. Por isso, o vento quebrei na ceia. Tenho saudades de ti, minha alma para ti pôr. Os sonhos que construí, nas asas de uma ganhão. Tenho saudades de ti, minha alma para ti pôr. Os sonhos que construí, nas asas de uma... Os sonhos que construí, nas asas de uma ganhão. São Jorge, tenho demais, tantas saudades sem fim. No meu coração está, minha ilha, meu jardim. São Jorge, meu lindo encanto, vivo pensando em ti. Por isso, assim, meu pranto, eu canto, canto para ti. Por isso, assim, meu pranto, eu canto, canto para ti. São Jorge, ai, é São Jorge, saudades tenho de ti. São Jorge, ilha São Jorge, ai, desde que parti. Oh, minha ilha, eu sei, enquanto a vida viver. De ti me recordarei, nunca te vou esquecer. São Jorge, meu lindo encanto, vivo pensando em ti. Por isso, assim, meu pranto, eu canto, canto para ti. Por isso, assim, meu pranto, eu canto, canto para ti. São Jorge, ai, é São Jorge, saudades tenho de ti. São Jorge, irei São Jorge, ai, desde que parti. São Jorge, ai, é São Jorge, saudades tenho de ti. São Jorge, irei São Jorge, ai, é São Jorge, saudades tenho de ti. São Jorge, irei São Jorge, ai, desde que parti. São Jorge, irei São Jorge, ai, é São Jorge, saudades tenho de ti.